E como hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Seu Direito Digital. Está na hora de responder as suas dúvidas sobre o tema. E como vocês já sabem, em razão da pandemia de Covid-19, o Leandro Alvarengo, nosso colunista, participa de forma remota para responder as perguntas que foram enviadas pelo nosso perfil no Instagram. Então, boa noite, Leandro. Vamos, então, às respostas dessa noite. Pergunta de Marisa Alter. Qualquer pessoa pode obter um certificado digital? Marisa, o certificado digital serve para autenticar você, para autenticar tudo o que você faz no mundo virtual, para autenticar quem é a pessoa que está falando ali, dar veracidade, aquelas informações, e ter certeza da identidade dela. O certificado digital pode ser feito tanto por pessoa física, quanto por pessoa jurídica. Sendo que, para pessoa jurídica, ele é obrigatório para um mandamental para uma série de circunstâncias com relação tributária. E para pessoa física, se você não for profissional liberal, não precisar emitir nota fiscal, ele pode ser, em alguns casos, ele é facultativo. Mas ele é muito importante, porque ele serve para você acessar serviços da Receita Federal. Em muitos casos, agora, nós temos assinaturas eletrônicas de contratos, você pode se utilizar da certificação digital. E ele é um dos mecanismos mais seguros que nós temos de identificação no mundo virtual. Antônio Siqueira Filho. Meu filho é especial e a escola dele interrompeu as aulas, mas não criou atividades online. As mensalidades estão sendo cobradas normalmente. Eles podem fazer isso? Olá, Antônio. Tudo bem? Essa dúvida é uma dúvida muito corriqueira agora, nesse período de pandemia. Nós temos que lembrar que os contratos escolares de educação normalmente são contratos feitos por períodos, períodos de 12 meses ou de 6 meses. Mas o valor é único. Ele só é dividido em prestações. Então, como o valor é único e a contratação ocorreu, é devido, sim, ao pagamento da mensalidade. O que deve ser suspendido é, sim, o pagamento dos anexos, aquelas atividades que são extra-mensalidades ou fora do contrato, como, por exemplo, o pagamento de material escolar extra, o pagamento de alimentação extra. Essas circunstâncias, elas são extra-contratuais. Às vezes, algumas atividades, como, por exemplo, judô, futebol, que não estão sendo dadas pela escola e também não são previstas como um pagamento de um pacote que é dividido em mensalidades, esta, sim, pode ser cancelada a cobrança desse período e deve ser feita a exigência disso. A questão das aulas, você não vai ficar prejudicado. Por quê? Porque, apesar de você ser obrigado a pagar, a escola, como está recebendo, ela vai ser obrigada a prestar o serviço. Então, num momento posterior, ela vai ser obrigada a repor essas horas, essas classes que não foram dadas naquele momento por conta da pandemia. Então, por mais que você seja obrigado a pagar, ela vai ter que ser reposta posteriormente, porque senão vai haver um enriquecimento sem causa da escola. Marlene Silveira, minha operadora de telefone imóvel está me cobrando a mais. Quando contratei o plano, gravei a ligação. Posso usá-la como prova em um processo? Olá, Marlene, tudo bem? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a Anatel obriga as empresas de telemarketing e essas de telecomunicações que fazem atendimento de saques por call center a consumidores a fazer uma gravação. Então, a sua operadora, ela já tem essa gravação, é um direito seu você requerer a gravação se a sua gravação não ficou boa. Agora, a sua pergunta mais objetiva é se eu posso usar a gravação que eu fiz? Sim, você pode, porque você é o interlocutor da gravação. Você não está gravando terceiras pessoas falando com terceiras pessoas. Você faz parte da conversa e a justiça já tem admitido que quando você grava alguma conversa em que você é participante, isso é importante, que você participou da conversa para proteger e resguardar direitos seus, essa gravação não é ilícita e pode ser utilizada, sim, nas conversas. Mas, provavelmente, eu não sei se essa gravação está muito boa. Se ela não estiver, você tem o direito, segundo a Anatel, de requerer a gravação do atendimento para que você use essa gravação como prova nos processos judiciais. Espero ter respondido a sua pergunta e até semana que vem, pessoal. Se cuidem, se guardem, que Deus abençoe a todos. Está aí, mais algumas dúvidas esclarecidas pelo Leandro Alvaringa. E você, também tem dúvidas sobre seus deveres e direitos digitais? Então, mande para a gente pelo perfil do Olhar Digital no Instagram toda quinta-feira. O Leandro está aqui com a gente, agora, remotamente, respondendo algumas delas para vocês.